O tecido epitelial tem origem nos três folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma. É um tecido formado por células justapostas, ou seja, uma célula juntinha da outra. Além disso, ele é avascular, sendo, portanto, nutrido pelo tecido conjuntivo. O tecido epitelial é subdividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. O tecido epitelial, quando é formado por uma única camada de células, nós chamamos de tecido epitelial simples. Já quando é formado por mais de uma camada, nós chamamos de tecido epitelial estratificado. O formato das células também faz parte das características do tecido epitelial, podendo assumir diferentes formatos, como, por exemplo, epitélio pavimentoso, formado por células em forma de pavimento, epitélio cuboide, formado por células em forma de cubo, e epitélio prismático, formado por células em forma de prisma. Agora eu vou te falar algumas informações um pouco mais aprofundadas acerca do tecido epitelial de revestimento. O epitélio de revestimento dos órgãos ocos é apoiado por um tecido conjuntivo, que recebe o nome de lâmina própria. Na superfície de contato entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo subjacente há uma estrutura chamada de lâmina basal, aonde seus principais componentes são colágeno tipo 4, laminina e proteoglicanas. Lá acontece a síntese de várias células de tecido epitelial e a sua função é a de ligar o tecido epitelial com o tecido conjuntivo. A lâmina basal possui várias funções, como, por exemplo, papel estrutural, influenciam na polaridade, regulação do ciclo celular e afetam na transmissão de sinais através da membrana. O tecido epitelial também reveste as glândulas, que podem ser glândulas endócrinas, glândulas exócrinas e as glândulas mistas. As glândulas endócrinas não possuem ducto e a secreção, que é o hormônio, é lançada diretamente no sangue. Um exemplo clássico dessa glândula é a tireoide e a hipófise. Já as glândulas exócrinas possuem ducto e a secreção é lançada em cavidades ou na superfície do corpo. Um exemplo claro é a glândula salivar e a sebácea. Já a mista tem uma porção endócrina e exócrina. Um clássico exemplo é o pâncreas. A liberação da secreção em glândulas exócrinas também varia, podendo existir as glândulas merócrinas, que liberam apenas a secreção, as glândulas apócrinas, que liberam a secreção, e parto do citoplasma e as holócrinas, que liberam todas as células, junto com a secreção. As glândulas também podem ser unicelular e pluricelulares. Likes e compartilhamentos são fundamentais para o canal continuar crescendo. Deixe seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.